Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foram abertas hoje essas inscrições. Os estudantes têm 12 dias para se inscrever e participar da prova em novembro. A tecnologia vai ajudar a organização a evitar fraudes. Quem tem essas informações é o repórter Danieli Berti. Boa tarde, Danieli. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. A novidade esse ano é o uso de detectores de metais em diversos lugares de prova. São 16.600 locais em que os alunos poderão fazer as provas do Enem. O objetivo é manter a segurança dos alunos e também impedir a utilização de celulares, que na verdade é vetada essa utilização, mas que edição após edição vem sendo utilizado pelos alunos e isso acarreta a eliminação dos infratores. Para conversar com a gente hoje, a Alessandra Venturi é orientadora pedagógica. Alessandra, quais são as suas dicas de preparo e organização para as pessoas que vão prestar o Enem? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Bom, o cronograma de estudos é fundamental. Não importa, na verdade, a quantidade de horas que o vestibulano tem por dia, mas importa a qualidade e o esforço. Então, o importante é organizar os estudos, é saber quantas horas de estudos ele vai ter por dia e poder aí começar toda a organização. Para o aluno que ainda não começou a estudar, vai começar a estudar a partir de agora, para prestar o vestibular em novembro, o Enem, quais são as suas dicas também? Uma dica boa é o aluno poder pegar a prova do ano passado, poder simular o primeiro dia às 4 horas e meia, o segundo dia às 5 horas e meia, aí poder ver realmente quais os erros que ele teve nas duas provas e aí procurar um orientador e um professor. E algo que não pode esquecer, escrita e leitura é fundamental. Nós temos a redação e temos questões que também envolvem habilidades e competências. Alessandra, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que as inscrições para o Enem, elas vão até o dia 23 de maio, via internet. As provas serão aplicadas dias 8 e 9 de novembro e no ano passado, cerca de 5 milhões de candidatos prestaram a prova do Enem. Aldo, é com você aí no estúdio. Obrigado, Daniele. Gabriela.